E quando os hospitais não possuem serviços técnicos de engenharia, não possuem tecnólogos, técnicos de nível médio ou mesmo artífices? Quem pode ou deve cuidar dos riscos não clínicos? Existem dois grandes grupos de riscos que os pacientes estão sujeitos nos hospitais. Os riscos clínicos associados aos cuidados assistenciais e os riscos não clínicos associados aos equipamentos e toda infraestrutura que dá suporte para que as operações hospitalares ocorram de maneira segura e produtiva. Então, durante o primeiro congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente, vai ocorrer uma série de cursos, são 14 ao todo, e um deles vai ser o gerenciamento de riscos não clínicos que foi pensado exatamente nessa situação. Quando não existe serviço técnico de engenharia ou é a administração ou é algum membro da equipe de assistência que vai cuidar e endereçar esses esses riscos e trabalhar para que eles sejam diminuídos, eliminados ou controlados. Então, o curso que a gente pensou foi o seguinte, instrumentalizar pessoal da administração, equipe administrativa e equipe de assistência, no reconhecimento, na identificação do risco, na medição do tamanho, da grandeza do risco, se é grande ou pequeno e propor medidas para controlar, eliminar ou reduzir esses riscos. Nós vamos trabalhar nos principais, naqueles que com certeza existem no seu hospital e devem ser endereçados para que tudo ocorra de maneira segura. Riscos associados aos equipamentos médicos assistenciais, aos equipamentos de infraestrutura, aos equipamentos de apoio e os equipamentos gerais. Todos em acordo com a definição da RDC 02 de 2010 que até é um pré-requisito para ter um melhor aproveitamento do curso. Eu já li essa RDC que tem quatro páginas simplesmente, mas ela é muito objetiva. Então, lá ela fala do plano de gerenciamento de tecnologias em saúde e a partir dessa visão do reconhecimento, avaliação e controle de riscos, nesses quatro grupos de equipamentos, nós vamos contribuir aí para que sua organização possa elaborar um plano de gerenciamento de tecnologias em saúde e no capítulo riscos não clínicos você possa começar a estruturar todo o programa de atenção. Então é isso, no dia 5 de junho de 2019, 2019, dentro do primeiro congresso da Sobrasp, o curso de gerenciamento de risco não clínico. Aguardo você lá!